Você já parou para pensar em todos os sentidos que você tem? E as suas zonas erógenas? Não? Tá na hora, né? Por exemplo, o tato. Você gosta quente ou frio? E aqueles olhos maravilhosos que você pode usar no seu corpo para despertar as zonas erógenas e aumentar o seu apetite sexual? E a visão? Você olha para aquela pessoa e faz essa. Olha, se atrai, chega junto. Porém, o que faz você identificar quem é a sua presa certa é o olfato. É através do cheiro. Isso você não sabia? Através do cheiro, a gente identifica quem a gente quer ficar realmente. Aquela pessoa do Felizes para Sempre, por exemplo. E a audição? A audição, você escuta aquela música maravilhosa. Pode ser até uma sofrência. É, um reggae, um forró. Ou então aquelas músicas bem sensuais. E para completar, o melhor sentido é o paladar. E a zona erógena principal do paladar, ó. A boca. Com a boca você pode explorar aquele beijo que pode ser o seu termômetro, se realmente a pegada é boa ou não. O beijo é importantíssimo para poder dar início a todos esses trabalhos aí para despertar essas zonas erógenas e os outros sentidos. E para atiçar o paladar e você não cair na lei seca, por essa você não esperava, camisinha de caipirinha. Nem no bafômetro você vai ser pego. Mas a melhor eu deixei para o final. A maravilhosa que não poderia passar despercebido e que eu adoro. A camisinha que brilha no escuro. Você está iluminado e protegido. Agora vai!